Revesti-vos da caridade, esta caridade é o amor ágape, o amor incondicional entre um casal, um homem e uma mulher. Este amor é um amor sem medida, um amor que não coloca obstáculos, é o mesmo amor que Cristo amou a sua igreja, Ele não colocou obstáculos para a nossa salvação, e por isso este amor entre vocês dois deve ser este amor incondicional. O vínculo da perfeição se dá através desta comunhão na caridade perfeita, nada destruirá esta fidelidade. A CIDADE NO BRASIL 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 I could go on for days, oh, you know I I've got so much to say, I'll take my time I could go on for days, oh, you know I get carried away I could go on for days, oh, you know I get carried away Enfim casados, pode beijar a noiva I could go on for days, oh, you know I get carried away I could go on for days, oh, you know I get carried away I could go on for days, oh, I get carried away I could go on for days, oh, you know if you're into areas where you haveго